O preço médio do litro da gasolina subiu pela quinta semana seguida e já passa de R$ 5,00, é o que aponta o levantamento da Agência Nacional de Petróleo. Por isso, Fernando Nakagawa está aqui de volta. Conta, Naká. Pois é, os números, Kenzo, mostram uma evolução curiosa ao longo das últimas semanas. A gente tem as últimas semanas aqui da pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, que vai toda semana em milhares de postos em todo o Brasil, para entender quanto que é a média do preço. Atualmente, então, o dado divulgado hoje de R$ 5,02 na média nacional, subiu R$ 0,03 quinta semana seguida e olha que interessante, o menor valor recente de R$ 4,79 exatamente na semana que terminou em 9 de outubro, ou seja, a semana do primeiro turno. E desde então tem subido. Por quê? Olhando o mercado internacional, não tem aumento do preço do petróleo no mercado internacional, mas a demanda está crescendo. As pessoas estão voltando a fazer as coisas normalmente, a vida normal, felizmente. E aí tem muito dono de posto de gasolina, segundo os economistas, que estão ali reajustando o preço um pouquinho para cima. O etanol também está subindo, o que ajuda a subir esses preços. O diesel também subiu pela segunda semana seguida, está em R$ 6,59 na média nacional. Alguém só.